É o canal! Vem viajar, provar o gosto e o cheiro Ter estrada, céu e casarões Tudo tem seu lugar, cor e paladar Lindo em história, ou ainda terá Água cristalina, cavalo de homens na turma O gosto perdeu seu sonho e perdiu Atende um fogão e lenha, lenha, lenha Porro de viajar Atende um fogão e lenha, 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 lenha Atende um fogão e lenha, lenha, lenha